Será que os medicamentos biológicos acabam retardando o processo da artrite reumatoide? Olha, um congresso, um colégio americano, ele trouxe novas importantes descobertas para o tratamento da artrite reumatoide. Esse congresso é um dos eventos mais importantes para essa área e durante a qual são apresentadas novidades mais promissoras no tratamento das doenças autoimune. Dentre as inovações apresentadas, destacam as pesquisas que apontam para os resultados muito bons do tratamento do controle da artrite. De acordo com esses estudos, a utilização precoce do medicamento, a Batacep, em pessoas com risco de desenvolver artrite, mas que ainda não tiveram sintomas ou inflamação, tem o poder de evitar ou adiar o surgimento da doença. Olha que interessante. Então, esses estudos, gente, foram conduzidos ao longo de seis meses, durante as quais as pessoas que participaram, elas foram divididas em dois grupos. Uma recebia a dose do medicamento, enquanto o outro funcionava como controle. No grupo que recebeu o medicamento, 61% desses pacientes apresentaram resultados muito bons, satisfatórios, enquanto outro grupo apresentou resultado apenas de 31%. Os outros estudos mostraram que os pacientes que utilizaram o Abatecept por seis meses e foram acompanhados nos últimos 18 meses seguintes, também apresentaram um atraso na inibição da doença relacionado com o estudo apresentado aí, né, nos resultados que são satisfatórios. Então, para os pesquisadores, contudo, as maiores avaliações precisam ser feitas. As novas estratégicas de tratamento questionaram mais, estão bem mais estabelecidas, umas ferramentas, uns biomarcadores precisam ser utilizados para poder compreender bem essa questão dos pacientes em risco de desenvolver a artrite. Mas é importante, né, gente, que continuam, graças a Deus, continuam fazendo muitas pesquisas em relação à artrite hematóide. E a pesquisa foi satisfatória em relação a esse medicamento biológico aí, que foi positivo, né, para as pessoas não evoluírem com a artrite. Viu só que bacana? No caso aí, eles utilizaram o Abatecept, né, e deu um resultado muito positivo. Gente, eu fico muito feliz em saber que está tão evoluído o tratamento cada vez mais. Estão pesquisando mais e mais sobre artrite. Quem me deram há 20 anos atrás, já tivesse tudo isso, pode ter certeza que eu não teria todas essas deformidades que eu tenho, todas essas dificuldades que eu tenho, porque é o que a gente mais sofre, né, além, óbvio, das dores. A gente vê nosso corpo se entortando, se deformando, a gente fica realmente desesperada. Mas, graças a Deus, eu fico muito feliz em saber que estão andando para frente aí as pesquisas para uma melhora qualidade de vida para a gente aí, né, que sofre de artrite. Não é verdade, gente? E aí, gostou desse conteúdo? Já deixa o like, dê sua opinião, comente bastante, compartilhe. Se inscreva aqui no Artrite, se é a primeira vez que está vendo, está gostando, tá bom? Lembrando que é vídeo todos os dias aqui, por isso que é importante que você ative o sininho para não perder aí nenhuma informação importante e se inscrever aqui no Artrite, tá? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Espero que todos vocês estejam aí super bem, com a graça de Deus. Tá? Lembrando que todo mundo pergunta, né, sobre o WhatsApp, o grupo de apoio, está tudo aqui na descrição, tem esse grupo de apoio do WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, enfim. Você fica à vontade para seguir minha rede social, que eu agradeço de coração. Tá bom? Vamos ler mais comentários? Olha, no vídeo, como vou conviver com a artrite hematóide? Um beijo para Maria Lúcia Silva de Araújo, que ela falou assim, olha, além da artrite hematóide, eu tenho fibromialgia e artrose. Agora começou a doer o meu joelho direito, tem horas que me dá um desespero, não sei mais o que fazer. Será que colágeno tipo 2 ajuda? Ajuda sim. Lembrando que é sempre importante, viu, Maria Lúcia? Você falar com o seu médico em relação ao colágeno tipo 2, mas ele ajuda sim, tá bom? Um beijo para você, um beijo para minha querida Nivanete também, que comentou nesse vídeo. A Shirley Coelho falou, eu não aguento esse inchaço que o corticóide causa, fico triste com isso. Olha, Shirley, conversa com o seu hematologista para que você possa ter uma outra opção de tratamento, tá? Você pode fazer o desmame, lembrando que o corticóide não se tira assim de uma hora para outra, mas procura conversar com ele para que você tenha um outro tipo de tratamento, tá? Eu fiquei muitos anos, muito, muitos anos tomando corticóide e eu fiquei mega inchada, enorme, enorme, enorme. Graças a Deus o meu médico está tirando gradativamente, estou quase para parar mesmo e desinchou muito, muito mesmo. Converse com o seu médico, Shirley, para que ele possa te orientar, tá bom? Um beijo para você. Vamos ver outra aqui. No vídeo medicamentos biológicos para as doenças reumáticas, Macaé, Rio de Janeiro comentou, sempre que como pão e açúcar, inflama todas as minhas articulações, nem ando direito com vocês, é assim também? Um beijo, Macaé, Rio de Janeiro. Olha, tem muitas pessoas que falam realmente que o glúten e o açúcar realmente dá aquele baque legal. Lógico que tem muitos que não, tá? Depende de cada organismo, mas a maioria sim. Viu? Um beijo para você e obrigado por compartilhar aqui com a gente. Vou ler só mais um. No vídeo, super salazinha e efeitos colaterais para que serve o Marco Lima. Falou, olha, meu nome é Marcos Lima. Gostei do vídeo. Um beijo para você. Obrigada pelo carinho. Fico feliz, viu? Viu, Marcos? Tem outras redes sociais também que você pode participar lá do Artrite, tá bom? Fica com Deus. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês que está sempre comigo aqui assistindo meus vídeos, deixando o like, comentando e se inscrevendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo Artrite Crematóide. Muita lenda ajuda. Tchau, tchau.